Tá ficando é nada, hein, menino? Aí, que diferença que era? Agora eu botei pra encruzar. Eu quero que fique só o chão, menino, aí. Aquele ciporre aí, ó. Esbagaçado aí, ó. Só enterrado. Aí, se Deus quiser, eu encher de bairro a mole aqui, viu? O homem é bom, viu? O homem é bom. Quem chamar ele não se arrepende, não, viu? Uma arada é porque, sabe, tem pau nem toco no meio, não. Eles patifam tudo. Não tem negócio de negarreia, não, viu? Aí, onde o meninozinho passa. Esbagaça e esbagaçando mesmo, viu? O homem do rego. E a arada ligeira, viu? Tem esse? Tem até 100 hectares pra botar ele dentro. A gente tá ficando só o tapetezinho, viu? Esse escanto aqui, porque ele não dá pra ir passar aqui ainda. Mas olha aí, ó. Ele passou aqui e ali, ó. Olha aí que não tá ficando nada. O trabalho aqui foi grande, viu? Mas graças a Deus... Talvez amanhã eu já tenha ido dentro, riscando e plantando. Cheio de bairro a mole. Deus na frente sempre. Ah, vou deixar um recado aqui, ó. Você que tá tentando fazer uma coisa e alguém derruba, tenta lhe derrubar. Ou alguém fica criticando, fica dando ideia errada. Não ligue pra nada que os outros dissessem. Alguém desistir, não desista, não. Porque quando uma pessoa fecha a porta, Deus abre duas, três. E foi assim. Eu tava aqui, quase que desistia, mas não desistia. Olha aí. E se Deus quiser, é só progresso agora. Valeu, galera.